Sim, tudo isso vai desmachar Sim, tudo isso vai desmachar Assim que o vento mais forte chegar Para lembrar a hora de voltar Sim, tudo isso vai desmachar Assim que o vento mais forte chegar Para lembrar a hora de voltar Pro mar, pro céu De cor, de noite aberta Pra água, pro chão Forrado de flor Pros braços abertos Pro meio do amor Sim, tudo isso vai desmachar Assim que o vento mais forte chegar Para lembrar a hora de voltar Sim, tudo isso vai desmachar Assim que o vento mais forte chegar Para lembrar a hora de voltar Pro mar, pro céu De cor, de noite aberta Pra água, pro chão Forrado de flor Dos braços abertos Pro meio do amor Longe da saudade Brincando de sumir Que o meio do vento Te leva daqui Compre um amor Que o vento mais forte chegar Para lembrar a hora de voltar Compre um arco Que o vento mais forte chegar Compre um arco Para lembrar a hora de voltar Se inscreva no canal Se inscreva no canal